Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Oh! 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 Por que os peixes estão pulando assim? Oh! 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 Júlio, eu não aguento mais isso! Vocês podem ficar quietos, quietos! Que estranho! O que aconteceu com eles? Kiki! Alguma coisa tá errada! Vamos lá! Está bem! Ai! Kaká! Todos estão muito estranhos hoje! O que tá acontecendo? Eu descobri que os humanos têm agido de modo errado! E por isso, os níveis de águas subterrâneas e o campo magnético da Terra estão mudando! Hmm... Significa que um terremoto tá chegando? É difícil prever um terremoto! Mas vou monitorar qualquer coisa que esteja relacionada a essa situação! Outro problema! Um pombo-correio desapareceu esta manhã! E pode estar relacionado com o campo magnético! Então vocês precisam encontrá-lo o mais rápido possível! Deixa com a gente! Super Equipe de Resgate, vamos lá! Tem uma coisa pra entrar com a sua mãe criatura! Aprez A bola de carga é impunível! Tem uma coisa pra termentezado! Tire uma coisa pra cima! Tem uma coisa pra vir um lágrama que não está rar! Ah... Team 3 Ai não, eu tô perdido. Pra que lado eu devo ir? Kiki, já procuramos em todos os lugares, mas ainda não conseguimos encontrá-lo. Podemos estar voando alto demais. Vamos ficar um pouco mais perto do chão. Estou vendo. Está ali. É a super equipe de resgate. Graças a Deus. Bombo Correio, achamos você. Você está ferido? Eu estou sim. E está doendo muito. Por favor, me ajudem. Não se preocupe, porque a Mimil vai examinar você. Isso aí. Iniciar análise. Escanear. Saiu o resultado. A asa dele foi arranhada por um galho. Ah, mas eu tenho que entregar um pacote. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Encolhe. Eu encontrei. Começaram a escanear. Prepare-se. O vento está muito forte. Não consigo mirar. Ah, já sei o que fazer. A mão da luz! Viva! Eu posso mexer minha asa. Legal! Eu posso voar de novo! Muito obrigado O campo magnético da Terra está interferindo no seu senso de direção Podemos te levar ao próximo local Obrigado por mostrarem o caminho Mas vocês sabem exatamente o que aconteceu comigo? Vamos descobrir agora Conectar ao satélite O CSES é um satélite avançado que monitora o campo magnético da Terra o dia inteiro de muito longe lá no espaço Ele melhora a forma de detectar terremotos O campo magnético normal deve ser desse jeito Mas ele está diferente hoje Por isso você perdeu a direção Agora eu entendi Fazenda Brilho do Sol Prontinho, chegamos É para o bebê sapo no poço, perto do milharal Oh, é ali Socorro! 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 Alguém ajuda a gente! Por favor! Alguém ajuda a gente! Socorro! Ajudem, por favor! Essa não! Os sapos estão em perigo! Vamos ajudar! Supergancho! Vejam, alguém está vindo até nós Papai, é a equipe de resgate? Oi, sou o Capitão Kiki da Super Equipe de Resgate Equipe de Resgate, é a equipe de resgate Oi, eu sou o Bebê Sapo Oi, Bebê Sapo Oh, o que houve? A água está tão quente Sabem como isso aconteceu? Aqui tem sido nosso lar já tem muito tempo Tudo era perfeito Mas hoje, a água ficou quente E começou a subir Ah, não! Está subindo de novo! Por favor, nos ajudem! Não se preocupem A equipe de resgate vai tirar vocês daqui Kaká, nós temos outro problema Precisamos da ajuda da piloto Momô Entendido Piloto Momô O Kiki precisa da sua ajuda Por favor, vá para lá agora Entendido Aí vai a Momô Voadora Tchau, tchau, tchau 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 Cheguei! Momo, mande a cesta de resgate aqui embaixo Momo, agora puxe Entendido Minha casa A gente não trouxe nada para comer E os meus brinquedos? Brinquedos, comida e casa Nós teremos outros Podemos comprar de novo Você está certo E vocês terão ainda mais amigos Com uma super equipe de resgate Mamãe, as bolhas continuam vindo Essa não A água está subindo muito rápido O que vamos fazer? Podemos sair daqui? Tive uma ideia Momo, voe um pouco mais alto A água está subindo muito rápido Ok Como sim A água está subindo muito maior Cosa Comberta, onde está? Viva! Conseguimos! Papai, nós vamos nos mudar? Vamos sim. O poço não está seguro agora. A água está saindo de um poço seco. Isso pode ser sinal de um terremoto, mas pode ser por outros motivos, como a mudança climática ou então outra coisa. Quando tem sinal de um terremoto, podemos prever quando ele vai acontecer? Não exatamente. Podemos prever o clima analisando as imagens das nuvens pelo satélite. Mas os terremotos vêm das profundezas da Terra. A tecnologia de hoje em dia ainda não descobriu uma maneira de conseguir prever um terremoto. E o que devemos fazer? Não se preocupe. A super equipe de resgate está sempre pronta para você ficar seguro. É, e todos devem aprender sobre segurança contra terremotos para ninguém se machucar. Como colocar móveis pesados e eletrodomésticos embaixo e os mais leves em cima. E sempre deixem os corredores e as entradas liberadas. Tá bem. Prontinho. Esta aqui é a nossa nova casa. Ah, eu quase esqueci. O seu pacote. Olha só. Eu ganhei um globo. Espero poder resolver qualquer problema. Igual a super equipe de resgate. Super equipe de resgate pra você ficar seguro.